e aí pessoal beleza ó como eu falei fui comprar a máquina de café de login deu um foco nela que tá aí agora focou cara essa máquina faz tudo inclusive comprei já o cafezinho para testar ela só esse café aqui ela é uma fábrica de chocolate viu que nem é cair e outras aí mas ela fabrica o café cara muito bom eu vou mostrar aqui pra vocês virem mais ou menos e ela faz o café com grãos grão e pó aqui você quiser pôr pó tem a medidinha essa colherinha aqui ó o máximo é uma colher dessa pra fazer o café né e aí ainda tô pegando jeito e aqui ó é onde você coloca o grão do café ó vocês estão vendo ali já coloquei um pouco olha aí ela faz lá com macchiato faz cappuccino faz aqui para você fazer aquele colocar o leite dentro aqui do lado vai nós estamos na água essa aqui é a caixa dela ela faz tudo esses café zarado aí faz café dois café um café um monte de coisa é uma das melhores marca que tem de cafeteira muito bacana é uma uma top line bonita instalei ela aqui em cima da minha cave vizinha de vinho que a proposta é que pôr os vinhos ali que já tá meio vazia tá lá na cozinha aqui no meu barzinho para combinar e vão então vamos testar ela agora né vamos fazer um café para ver se fica chique bacanizado né ela é simples isso aqui ele tudo abre para você fazer manutenção essas peças elas são super fácil de desmontar é vem um manual bem completo vou pegar ali para vocês verem olha o manual ele vem em alemão italiano e francês vem todos os passos facinho para mostrar como você desmonta ela parece é complicado mas não é forma de limpeza nela aqui é fácil de mexer o café vai em grãos e vai em pó e é bem top né eu tinha outra aqui na verdade tem quatro máquina de café eu gosto tem aquela ali ó que ela é com pó você coloca na concha estilo retrô tem essa outra aqui que eu uso ela eu tava usando ela até o momento que ela usa dois tipos de cápsula pequenininha e grande é com cápsula a propósito uma marca meio diferente mas é muito boa também não me deu problema nenhum e tem uma outra na cozinha vamos fazer um café agora para ver se ela fica bacana essa é a Belonguinho ela é italiana e é uma das melhores marcas que a gente conhece aqui passando um programa ali na tv esses gritos de macaco lá um programa de bicho bora lá fazer um cafézinho então vamos ver se fica legal beleza pessoal agora que eu já dei uma olhadinha no manual ali vamos mexer fazer um cafézinho aqui então o xícara está aqui eu vou fazer um cafézinho simples um expressinho normal o café está aqui dentro já o café cheiroso falar em café cheiroso meu amigo Adilson Lopes lá que é cultivador de café vai ter que mandar um café para mim para cá ah Adilson Lopes porra agora eu quero ver você mandar um café aqui para a Suíça aqui um café desse aí que que você tem aí que você exporta aí rapaz ele é é craque no café então vai apertar um aqui tomara que não exploda né vamos ver se sai é para moer tá moeu moeu o grão a quantidade certa agora vai ser o cafézinho aqui ó olha lá começando a trabalhar top das galáxias hein essa luz vocês estão vendo aí ó é meu globo lá legal que ela corta sozinha beleza hein olha que maravilha olha a luz lá que vocês tem curiosidade essa ali ó aqui meu globo ali ó fica girando lá ó aí ó tá pronto o cafézinho agora vamos adoçar com um açuquinho de de cano açuquinho ecológico deixa eu ver onde tá meu açucareiro ficou top hein galera olha só que cheirinho hummm muito bom muito bom vamos lá açuquinha ó esse açuquinho aqui é diferente ó esse açuquinho é ecológico no açúcar refinado gente é muito cheio de porcaria viu deixa eu ver deixa eu ver hummm fazer aquele barulhinho clássico rapaz ficou bom demais hein eu não imaginava que essa máquina fosse tão boa fazer um café tão tão caprichado assim ó top das galáxias já roubaram meu café aqui já roubaram meu café aqui põe meu café de volta lá põe meu café lá devolve meu café hummm depois você faz um pra você beleza galera olha só chico bacanizado fazer propaganda a marca né cafeteira italiana não é a das melhores mas é a melhor tem vários modelos viu tem outros modelos tem é uma série né essa marca dessa marca aqui então tem uma série de outras marcas tem mais profissionais tem mais pra empresa tudo mas essa aqui é o básico pra gente faz cappuccino faz laque macchiato faz chá faz é todo tipo de café que a gente encontra nessas grandes purificadoras essas coisas ela faz e moe o grão na hora beleza se você achou legal dá um joinha aí se inscreva no canal beleza